Estamos recebendo aqui o secretário de governo, Merlon Que Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Abadeu. O governo negociou com os sindicatos e associações da segurança, militares e civis, e a informação é que não tem caixa para fazer o pagamento do parcelamento previsto em lei pela Assembleia desde 2011. Começou a ser pago em 2012, 2013, 2014 e ia finalizar nesse ano, os últimos reajustes. E os militares e civis não gostaram da proposta e até a ameaça de paralisação. O que está faltando é o quê? É caixa, é dinheiro, o que é, secretário? Abadeu, não está faltando diálogo. Inclusive no sábado, se for necessário, no domingo, na ordem do governador Elita, é que a nossa equipe esteja sempre aberta para conversar com as categorias. Esse sábado, tanto a área da fazenda, como da administração, o comando da polícia militar, se reuniu com os segmentos da área da segurança, não é? O problema que está faltando mesmo é dinheiro e previsão legal, no sentido de respeito aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos diante de um duplo nó, digamos assim, um nó de março. Mas o que os funcionários argumentam é, mas isso foi votado em lei, é uma lei, o governo tem que cumprir a lei. Sim, nós vamos cumprir a lei. Dentro das condições financeiras do Estado e dentro da legalidade. A lei de responsabilidade fiscal também é uma lei. Inclusive, uma lei complementar, portanto, superior às leis ordinárias, tanto federais quanto estaduais. O problema é duplo. E essa situação, Madeira, talvez já demonstre a... Digamos assim, que não é muito prudente ficar fazendo política salarial assim a longo prazo. Contando com o dinheiro futuro. Contando com coisas que poderão não acontecer. O que aconteceu com a lei? A lei foi votada em 2011 para ir sendo implementado reajuste ao longo de quatro anos, é isso? Essa agora seria a última parcela. E mesmo assim, parcelas com valores significativos. Aí tem categoria que recebendo aí 23% de reajuste. O senhor quer dizer, a realidade econômica de 2011 era uma... Hoje é outra. Hoje é outra. Qual o impacto? Se isso tivesse que ser dado, qual é o impacto? Pois é, passa de 25 milhões de reais. Mês? É exatamente... Não. É mês, mês. Maio, agora e maio. Exatamente. Esse mês... 25 milhões de reais em mês a mais. E nós fizemos todas as contas com a área financeira, chegamos a alguma coisa em torno de 7 milhões e meio como o máximo que poderia ser admitido. Mesmo assim, em decorrência da importância de termos, de demonstrarmos na prática a nossa abertura para o diálogo, de termos a preservação desse ambiente de reconstrução da autoestima dos servidores na área da segurança, que é o que nós estamos fazendo desde que assumimos. Porque a área da segurança, Amadeu, estava numa situação tal em que o desestímulo era total. Ou seja, você trabalha numa polícia ou numa secretaria de segurança sem que os veículos tenham sequer combustível para eles se deslocarem para fazer uma ocorrência. era essa situação que estava acontecendo porque não houve pagamento dos contratos daqueles que prestam serviços para o aparelho de segurança, seja na área de aluguel, na área de combustível, na área de tecnologia de informática. E a gente sabe que a informática é fundamental para a questão da inteligência dentro da polícia, dentro da área da segurança. Todos esses contratos estavam em atraso. Então, começamos a regularizar isso e aos poucos reconstruir a autoestima dos servidores. A questão do salário é fundamental para a manutenção dessa autoestima. Eu entendo isso, o governador entende. Então, determinou o governador para sinalizar o compromisso nosso que já de imediato, nesse salário do mês de maio, se pagam os 50% do reajuste devido legalmente. Já vai ser implantado. Já. A área da administração está lá nesse momento trabalhando para implantar ainda nesse salário de maio, para todas as secretarias que têm o direito legal, recebendo, receberem, ainda nesse salário de maio. Isso passa dos 7 milhões e meio. Chega a alguma coisa em torno de 8 milhões e meio. Já é mais um sinal concreto do governador Wellington Dias, azeitando ao máximo o trabalho da equipe da fazenda e da administração, para a gente demonstrar na prática para os servidores que o nosso compromisso é que a gente entende a importância dos servidores. Agora, o governador Wellington não vai tomar medidas que ultrapassem a capacidade financeira do Estado. E essa ameaça de paralisação, como é que o governo pretende trabalhar para impedir que cause transtornos, sobretudo no setor de segurança? O primeiro remédio é o diálogo. E eu acredito no bom senso dos servidores. O Estado existe para todos os servidores e para o conjunto da sociedade. Então, eu acredito no bom senso, os servidores estão no mesmo barco que os governantes. Nós estamos no mesmo barco. Então, tomar medidas que possam repercutir em atraso de salário é uma coisa que eu acredito que ninguém quer. Será que vale a pena ter agora o governo, de qualquer jeito, botando para valer aquilo que já está em lei, com risco de atrasar salários? Com risco, não. E com a certeza de descumprimento da lei de responsabilidade, porque isso é certo. No ritmo que a economia vai, e nada sinaliza um aumento muito grande desse ritmo, se cumprimos tudo o que está aprovado, vamos quebrar o Estado no que respeita a lei de responsabilidade fiscal no segundo semestre. No segundo semestre. Aí vem todas aquelas consequências de deixar de receber transferências federais e por aí vai. O secretário ficaria dividido em duas parcelas, essa primeira agora em maio e a outra para o início do próximo ano. Exatamente, o início do próximo ano, inclusive o retroativo. Não estamos negando, não. Foi aprovada uma lei, está aprovada e tem que ser cumprida. A questão é quando se cumprir essa lei sem criar dificuldades intransponíveis para as finanças do Estado. E essa é a questão. Então, dentro do quadro que nós temos traçado, é isso. Cumpre agora a metade, a outra metade no ano que vem, junto com o retroativo referente à metade não paga este ano. Isso vale só para a área da segurança ou há outras categorias que também têm o reajuste e terão que aguardar? Para todas as áreas. A ordem que está sendo cumprida nesse momento na SEAD é de implementar os 50% para todas as áreas que têm lei determinando... Quais são, secretário? Eu não lembro de qual. Todas são cerca de sete áreas. Os principais? A área da polícia, civil, polícia militar, corpo de bombeiros... Setor administrativo da SEDUC, se não me engano. O Zé Duque tem setor administrativo também, exatamente. O Paulo, por que o governo Zé Filho pagou os reajustes e o governo Wellington não quer pagar? O governo Zé Filho entregou o Estado do Piauí em total situação de inadimplência, sem poder receber transferências federais. deixou despesas empenhadas e não pagam no valor de R$ 360 milhões, deixou os órgãos sem funcionar, com serviços essenciais parados. Eu não acredito que seja esse o quadro que qualquer cidadão responsável queira que o governador, em início de mandato, implemente. Secretário, eu quero passar uma última questão aqui do André. Aumentar o salário dos servidores o Estado não pode, mas pode pagar suplentes de deputados. A questão é pontual mesmo que o salário de deputado não seja baixo. Eu fui deputado durante quatro anos e sei disso. São alguns suplentes, você multiplica o salário deles, você chega a um valor que, quando você compara nas contas do Estado, é um valor desprezível. Em todas as democracias, é esse instituto do governante poder chamar uma parte dos parlamentares para o exercício de funções executivas. Isso é da dinâmica da democracia. Aliás, nos países mais democráticos, que são os parlamentaristas, os ministros todos são deputados. Todos os ministros, secretários de Estado, são deputados. Inclusive o chefe de governo, que é o primeiro ministro, é um deputado chefe do partido que teve mais votos. É assim nas maiores democracias. Quero agradecer, secretário. Muito obrigado pela presença. Boa tarde.